Sabe, quando a gente tem vontade de encontrar a novidade de uma pessoa Quando o tempo passa rápido, quando você está ao lado dessa pessoa Quando dá vontade de ficar nos braços dela e nunca mais sair Eu conheci a Rayane, era no ensino médio ainda, segundo, terceiro ano do ensino médio No Colin, e aí quando eu entro na sala com duas amigas, Samile e Mayara Que eu vejo aquele cara atlético, alto, lindo, eu falo, é ele? Com certeza é ele Eu falo muito bom em matemática, já eu confuso em relação a matemática E ela sempre me apoiava nessa disciplina especial Foi assim que a gente se conheceu Logo do início a gente tinha alguns impedimentos Ele tinha namorada e eu guardei o meu sentimento pra mim E aí Deus arranjou as coisas e no final a gente ficou junto E a gente começou a namorar O meu pedido de namoro com a Rayane, todos os meus amigos sabem como foi Até porque foi cômico, foi engraçado Aí ele me chamou pra ir no shopping E aí tava tocando aquela música de limão com mel E aí ela me disse por que não vê Ruim, a música ruim E lá, como se ninguém, ela já desconfiava e tal A gente tava ficando por um tempo, já acho que uns dois ou três meses ficando E aí eu já tava esperando esse pedido a morte em pão Porque Felipe é muito enrolado Aí lá eu pedi ela em namoro E a resposta que ela me deu é que meus amigos brincam comigo até hoje Que ela me respondeu que Claro que eu aceito, babaca Essa foi a resposta que ela me deu Chuchuzinha, você quer namorar comigo? E eu, como tava esperando há um tempo, eu falei É claro que eu quero, né, seu bobão Foi bobão, não foi babaca Foi bobão E ficou marcado aí pro resto da nossa vida Música Por pedido de casamento A gente viajou Foi pra Santa Tereza, ele programou uma viagem romântica Eu achei já um pouco estranho Uma viagem tão romântica Em pleno junho de 2014 Aquele climinha frio, aquele climinha romântico de fazenda Um hotel um pouco parecido com aqui Eu fiz uma surpresa pra ela Quando eu cheguei, uma surpresa enorme Porque quando a gente entrou no apartamento Tava pétalas de rosas na cama, no quarto Eu já voltei com um buquê de flores E a aliança E eu pedi em casamento Quando eu olho pra ele, ele tá ajoelhado Falando, quer casar comigo? Como assim? Claro que eu quero Música Música Dentre as várias histórias A que talvez tenha mais marcado com o Raiano Foi na época que eu estudava na UESC ainda Morava em Itabuna E a gente sempre achava alguma forma de se encontrar com mais frequência Porque de dois em dois meses era muito difícil Aí eu comecei a dar aula em Eunapolis E até ela fazia o possível pra ir pra Eunapolis E logo quando eu comecei a dar aula lá Eu ficava num hotelzinho Enquanto dava aula de dia A noite eu ia pro hotelzinho E teve um dia que ela fez uma surpresa pra mim Ela começou com a dona do hotel Ela pegou a chave do meu quarto E a gente tava meio brigado e tudo E ela fez a surpresa de estar lá no hotel me esperando nesse dia Que foi um dia muito inesperado A gente se encontrou lá em Eunapolis Ela saiu de Teixeira Mas são muitas histórias Nossa, são muitas Nosso primeiro beijo A gente tava voltando da escola Eu tava indo pra casa do meu tio Sandra Tio Sandra, obrigada E aí a gente tava na porta No sol de meio dia 25 de abril de 2007 E aí quando a gente se despede Ele vem e me dá aquele beijo Delicioso Que até hoje eu sou encantada A Rayane pra mim Ela é a mulher da minha vida Ela é minha musa Ela que tem me ensinado Ela é uma professora pra mim também Ela tem ensinado pra mim Muita coisa a respeito da vida A respeito de felicidade A respeito do verdadeiro sentido do amor Sabe aquela pessoa que você sabe Que você pode contar todos os dias? É Felipe pra mim Ele é meu melhor amigo Meu confidente É a pessoa que me conhece por inteiro Me conhece de verdade Ela é a pessoa que me completa Ela é a pessoa que é a minha outra metade A minha cara metade Eu tenho certeza absoluta Que Deus criou ela Porque sempre teve essa intenção De que era pra gente viver junto Que era pra gente se casar E procriar e ter filhinhos Como a gente já pensa Já tem nomes Até pros nossos futuros Filhos E é a pessoa que eu sei que eu posso contar Mas além disso E muito mais do que isso Ele é sempre aquela pessoa Que eu sei que eu vou esperar E aquela pessoa que eu Sabia que eu ia me apaixonar E sabia que ia querer passar o resto da minha vida Ela é a mulher da minha vida Ela é uma pessoa sem igual E é uma das melhores mulheres do mundo também Ela é a Raiane pra mim Ele é maravilhoso É um excelente filho Um excelente namorado Futuro hoje Esposo E todo mundo da minha família Adora ele Exatamente pelo mesmo motivo Que eu sou apaixonada Porque ele é maravilhoso Eu queria dizer Você, amor, Raiane Que você é a pessoa que eu sempre esperei Você é a pessoa que eu sempre rezei Sempre pedi a Deus A pessoa que eu sei que vai me completar Em todos os aspectos Que me faz feliz A pessoa que contribui comigo Em todos os aspectos da vida Social, profissional, em tudo Minha vida Hoje A partir de hoje Sou sua esposa Mas eu gostaria que você soubesse Que você é sempre sua namorada Sua amiga Sua confidente E você é a pessoa mais importante pra mim Eu te agradeço por me ensinar Verdadeiramente o que é o amor E é isso Eu quero viver agora Todo o resto da minha vida contigo Porque eu sei que não há outra igual você Te amo E que você pode contar comigo pra tudo Nós estamos juntos E hoje é só o começo Obrigada por esse dia Que sem dúvida é o dia mais feliz da minha vida Te amo muito Beijo Beijo Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar Bem, boa noite gente A essa altura a gente já está casado Yeah E a gente só queria agradecer Primeiramente a Deus Porque colocou Felipe na minha vida E me colocou na vida dele Porque eu também sou maravilhosa E agradecer os nossos pais Que foram perfeitos Em toda essa trajetória que a gente teve Foram pessoas que nos acompanharam Nos orientaram Acreditaram no nosso amor Às vezes até mais do que a gente Então, muito obrigado Pai e mãe Meu pai também Minha mãe Se não estiveram do meu lado Tem os melhores conselhos Muito obrigado também Aos nossos amigos Os melhores amigos que a gente poderia ter na nossa vida São vocês Vocês acreditaram na gente Vocês acompanharam a gente E mais do que isso Vocês brigaram com a gente também E isso fez toda a diferença É, agradecer também ao resto da nossa família Nossos primos Nossos tios Sintam-se à vontade Aproveitem a festa E isso tudo aqui é pra nós É tudo Nós somos agora um só E vocês fazem parte desse um só Que nós somos agora E hoje tem, hein gente Valeu, obrigado Tchau Até o mundo acabar Até o mundo acabar Tchau Tchau